Líder do Partido Nacionalista Chinês, Kuomintang, conhecido como pai da China moderna, serviu como primeiro presidente provisório da República da China, de 1911 a 1912, e mais tarde como presidente de fato de 1923 a 1925. Hoje, no canal Ativa Biografia, iremos falar do doutor Sun Yat-sen. Sun Yat-sen nasceu em 12 de novembro de 1866, em Siangshan, agora Chongshan, província de Guangdong, na China, falecido em 12 de março de 1925, em Pequim. Foi um dos mais influentes na derrubada da dinastia Qin Manchu, de 1911 a 1912. Sun Yat-sen nasceu em uma família de agricultores pobres de Siangshan, na província chinesa de Guangdong, em 1879. Seu irmão, Sun Mei, que emigrara para o Havaí, como trabalhador, o levou para o Nolulu, onde, como estudante de uma escola missionária britânica por três anos e de uma escola americana, Guangzhou College, por mais de um ano, ele entrou em contato com influências ocidentais. Como seu irmão, se opôs à sua propensão ao cristianismo. Retornou à sua aldeia natal em 1883 e foi estudar na casa de Ocesana, em Hong Kong. No final daquele ano, ele foi batizado por um missionário americano. Em 1884, ele se transferiu para a escola central do governo, mais tarde, conhecida como Queens College, e casou-se com Louis Moultsen, nascida em 1867 e falecida em 1952, que foi escolhido por seus pais. Neste casamento, nasceram um filho e duas filhas. Após outra viagem ao Havaí, ele se matriculou na escola de medicina hospitalar em Guangzhou, Canton, em 1886. Mais tarde, ele se transferiu para a faculdade de medicina chinesa em Hong Kong e se formou em 1892. Embora não tenha sido treinado para uma carreira política no estilo tradicional, Sun era ambicioso e estava preocupado com a maneira como a China se apegara aos seus modos tradicionais sob a observadora dinastia Qin e sofreu humilhação nas mãos de nações mais avançadas tecnologicamente. Abandonando sua prática América em Guangzhou, ele foi para o norte em 1894. Em uma longa carta para Li Hongshan, governador-geral da província de Chile, agora província de Hebei, ele expôs suas ideias de como a China poderia ganhar força, mas tudo que recebeu de Li foi um endosso superficial de seu esquema para uma associação agrícola. Sun Yat-sen foi para o Havaí em outubro de 1894 e fundou uma organização chamada Revive China Society, Chang Chang-gui, que se tornou o precursor dos grupos revolucionários secretos que Sun mais tarde chefiou. A maioria dos membros da associação foi extraída de nativos de Guangdong e de classes sociais mais baixas, camponeses e cristãos. Após a derrota da China na Guerra Sino-Japonesa de 1894 a 1895 e a crise que se seguiu, Sun foi para Hong Kong em 1895 e conspirou para uma revolta em Guangzhou, Kantão, capital de sua província natal. Quando o esquema falhou, ele começou o exílio de 16 anos no exterior. Em 1896, em circunstâncias não totalmente claras, Sun foi preso e detido por 13 dias pela delegação chinesa em Londres. Parece provável que Sun Yat-sen tenha encontrado um colega cantonês que trabalhou para a delegação chinesa. Foi descoberto e apreendido enquanto o visitava sob um pseudônimo. A delegação planejava enviar Sun de volta à China, mas antes disso ser feito, Sun convenceu um funcionário britânico na delegação e convenceu James Cantley, ex-diretor da Faculdade de Medicina de Hong Kong. O Ministério das Relações Exteriores britânico interveio e Sun Yat-sen foi libertado de seu cativeiro. O incidente gerou grande publicidade e deu um forte impulso à carreira do revolucionário. Depois de passar grande parte dos oito meses seguintes, lendo no Museu Britânico, Sun viajou para o Japão por meio do Canadá. Chegando em agosto de 1897, ele foi recebido por Miyazaki Toratsu, um aventureiro que ouvira falar do incidente em Londres e estava disposto a ajudar Sun Yat-sen em suas atividades políticas. Miyazaki apresentou Sun a muitos japoneses influentes, alguns dos quais a Sun receberia assistência política e financeira. Durante a turbulência, em 1900, Sun participou de manobras secretas envolvendo Sir Henry Black, governador britânico de Hong Kong, e He Kai, um chinês influente naquela colônia. Seu objetivo era convencer Li Hongshan a declarar a independência da dinastia Qin. Respondendo a um convite da equipe de Li Sun viajou para Hong Kong, mas, temendo uma armadilha, ele não desembarcou. Em vez disso, ele foi representado por Miyazaki e outros dois japoneses na reunião que se mostraram em frutíferas. O ano de 1903 marcou um ponto de virada significativo na carreira de Sun. A partir de então, seus seguidores vieram cada vez mais da classe educada, o grupo mais prestigiado e influente da China. Sua influência se deveu muito a dois fatores, o declínio constante da dinastia Qin e a poderosa propaganda de Liang Chao. Um reformista que fugiu para o Japão em 1898, fundou uma imprensa chinesa e a transformou em um sucesso instantâneo. Liang não se opôs ao regime Qin, mas seus ataques a Xi Xi, a imperatriz viúva que efetivamente governou o país, serviu para minar o regime e fazer da revolução a única escolha lógica. Como consequência, as influências de Sun Yat-sen aumentaram constantemente entre os estudantes chineses no exterior. Em 1904, ele conseguiu estabelecer várias células revolucionárias na Europa e, em 1905, tornou-se chefe de uma coalizão revolucionária, a Liga Unida. Em Tóquio, nos três anos seguintes, a sociedade se propagou efetivamente através de seu porta-voz, People's Journal, Min Hao. Como resultado das pressões exercidas pelo imperador, governos estrangeiros cada vez mais evitavam Sun Yat-sen. Em 1907, o governo japonês deu a ele uma quantia em dinheiro e pediu que ele deixasse o país. Um ano depois, a Indochina Francesa, onde Sun havia eclodido várias conspirações, o baniu completamente. Hong Kong e vários outros territórios estavam igualmente fora de seu alcance. Nestas circunstâncias, Sun passou o ano de 1909 a 1910 em turnê pela Europa e Estados Unidos, retornando à Ásia em junho de 1910. Ele partiu para o Ocidente novamente em dezembro, após uma reunião com outros revolucionários, na qual eles decidiram fazer um grande esforço para capturar Guangzhou. Desta vez, Sun levantou mais dinheiro no Canadá e nos Estados Unidos, mas a revolta de 27 de abril em Guangzhou, conhecida como Revolução de 29 de Março por causa da sua data no calendário chinês, não se saiu melhor do que as anteriores. A possibilidade de sucesso revolucionário parecia mais remota do que nunca. Mas a ajuda viria da própria dinastia Tim. Apenas para a autopreservação, a dinastia patrocinou reformas a partir de 1901. Nos anos seguintes, reorganizou o exército, instituiu o sistema escolar, reconstruiu muitos órgãos do governo e convocou assembleias provinciais e nacionais. A classe educada, no entanto, permaneceu insatisfeita com o ritmo da mudança e o regime perdeu rapidamente o controle sobre a situação. Em 1911, o imperador Tim decidiu nacionalizar todas as ferrovias, incorrendo na ira dos interesses locais. Uma rebelião armada eclodiu na província de Sichuan e a dinastia se expôs a novos ataques por não suprimir. Em outubro do mesmo ano, um grupo revolucionário local em Wuhan, um dos muitos na China a essa altura, começou outra rebelião que, apesar de sua falta de coordenação, inesperadamente conseguiu derrubar o governo provincial. Seu sucesso inspirou outras revoltas provinciais. Sun Yat-sen soube da revolução de Wuhan nos jornais enquanto estava em Denver, Colorado. Ele voltou a Xangai em dezembro e foi eleito presidente provisório pelos delegados reunidos em Nandinho. Sabendo que seu regime ainda era fraco, Sun fez um acordo com Yuan Shinkai, um ministro imperial que havia sido encarregado de todo poder pela corte. Em 12 de fevereiro de 1912, o imperador abdicou. No dia seguinte, Sun renunciou e no dia 14, Yuan foi eleito seu sucessor. Em setembro, Yuan nomeou Sun Yat-se como diretor-geral para o desenvolvimento ferroviário. Sua permanência poderia ter durado se Sun Yat-sen, que organizou a Sociedade da Aliança no Partido Nacionalista, como chefe não tivesse sido assassinado em março de 1913, por instigação de Yuan. Isso precipitou uma segunda revolução na qual Sun se opôs a Yuan. Quando a campanha falhou, Sun fugiu mais uma vez para o Japão. Enquanto estava lá, ele procurou inevitavelmente ajuda japonesa. Uma combinação de oposição interna e pressões externas derrotou Yuan em 1916. No ano seguinte, Sun passou de Xangai para Guangdong para lançar um movimento contra o premier Yuan Kiryu. Eleito generalíssimo de um regime separatista em julho, Sun teve que renunciar e partir para Xangai em meados de 1918, quando perdeu o apoio de Lu Hong-tin, o soberano militar de Guangdong. Antes, Lu havia concordado com o controle de Sun sobre 20 batalhões de guardas armados se as forças permanecessem fora de Guangdong. Aceitando esta condição, Sun nomeou Chen Jiangmin como comandante e expediu seus homens para Fujian. Ao convencer Chen, a luta contra Lu, Sun encontrou um caminho de volta ao cargo por mais 16 meses, no final dos quais Chen se voltou contra ele e Sun teve que partir para Xangai novamente. Nesse santuário, ele cortejou as tropas Guangxi em Yunnan e com a ajuda deles, ele voltou a Guangzhou. Sun, em fevereiro de 1923, ele se instalou como generalíssimo de um novo regime. Enquanto isso, o novo fator havia aumentado na vida política de Sun. Sem sucesso na obtenção da ajuda do Ocidente e do Japão, ele olhou cada vez mais para o governo soviético, que chegaram ao poder na Rússia em 1917. O diplomata soviético visitou Sun em Xangai em 1922 e 1923. No estímulo soviético, o Partido Comunista Chinês resolveu cooperar com os nacionalistas. Em outubro de 1923, Mikhail Morodin, um representante do Comitê Internacional Comunista, chegou a Guangzhou e logo ganhou a confiança de Sun Yat-sen. No início de 1924, Sun reorganizou o Partido Nacionalista como um disciplinado corpo com autoridade, descendo dois níveis e superior ao inferior no modelo de Partido Comunista Soviético. De acordo com sua diretiva, um congresso do partido elegeu três comunistas para seu Comitê Executivo Central e aprovou o estabelecimento de uma academia militar, da qual Sun nominou Chiang Kai-shek. Parte de seus esforços de construção do partido foram uma série de palestras que Sun proferiu sobre a sua própria doutrina, os três princípios do povo. Embora suas ações tenham fortalecido os nacionalistas, ainda havia uma oposição considerável à autoridade do Sun, quando ele morreu de câncer em Pequim, em março de 1925. Seu caixão permaneceu sem enterro em um templo em Changshan até 1929, quando foi transferido para o mausoléu em Nanjing, único templo chinês com telhado azul, uma vez que os telhados dourados indicam palácios imperiais. As doutrinas políticas de Sun estão resumidas em seus três princípios do povo, nacionalismo, democracia e o sustento das pessoas, o último envolvendo a regulamentação do capital privado, igualando os direitos à terra. Em seu plano de reconstrução nacional, que explicava procedimentos parlamentares básicos, atacou os chineses tradicionais, dizendo que saber é mais fácil do que fazer e estabeleceu um plano grandioso para a industrialização da China. Elaborado por Sun Yat-sen, embora santificada por seus seguidores, a doutrina de Sun não era sua principal força. Todas as fontes contemporâneas atribuem a ele uma personalidade magnética, talvez o último fator que seja o mais importante, pois é isso que diferencia Sun Yat-sen e o torna o símbolo da modernização chinesa. Muito apropriadamente, os comunistas chineses o chamam de pioneiro da revolução. Esta foi a biografia de Sun Yat-sen. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Obrigado.